Moisés, eu não vou ser mágico com esse povo, com amor, porque eles são rebeldes demais. Só que a resposta que Moisés vai dar para Deus é a seguinte, Moisés, Deus, se o Senhor abrir mão desse povo, pode riscar o meu nome do livro da vida. Eu abro mão da minha salvação. Deus olha para Moisés e diz, Moisés, vem aqui, observe que por causa da vida de um, por causa da vida de um, Deus muda o decreto. Gênesis capítulo 6, versículo 13, eu vou ferir toda a carne. Só que quando Deus está olhando para a terra, Deus pensa, quem é que eu possa salvar? Meu Deus! Quem é que eu possa manter vivo? Meu Deus! E o texto diz, e achou Deus graça em nós. E achou Deus graça em nós. Observe que por causa da vida de um homem, Deus muda o decreto de morte. Teve gente que chegou aqui nessa noite debaixo de decreto, não de Deus, mas do diabo. O diabo disse, eu vou matar. O diabo disse, eu vou ferir. O diabo disse, vou destruir. Só que quando o diabo está tentando ferir, Deus vai dizer, amor, bora para dentro dos atalhos. Na noite de terça-feira, tem justo dentro da casa, e por amor à vida de alguém, não tem decreto que vinga de pena. Deus está dizendo, por causa da sua vida, da santidade que você carrega, todo decreto que o diabo, aqui nessa noite, acabou de cair em morte, agora, os músicos já tá ligado, Deus está dizendo, por amor a você, ai, repilou aqui, o diabo deu mais uma, Deus está dizendo, Não tem decreto, não vai fornecer a morte, a morte assiste o chinesco, foda a sua criança no inferno, Ar te aberto, fica aí no bar, pega, ar, 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 ar. Já tem decreto, só 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 tem decreto. Concoverir relacância, limitando a reparação de nada Previ, concorrente, exijo na unção Que tá quebrando correntes aqui nessa noite Existe uma graça que tá quebrando correntes aqui Existe uma graça que tá quebrando correntes aqui Existe uma graça que tá quebrando correntes aqui A humanidade não quer se relacionar com Deus Enquanto não é peca A humanidade não quer se relacionar com Deus Só que um dia a arca fica pronta E Deus disse Noé, fecha a arca Enquanto você fecha por dentro, não fecha por fora Quando nós falamos de arca na Bíblia Eu me lembro da arca da aliança Meu Deus Que representava a presença de Deus Enquanto não é peca A humanidade quer se relacionar com o mundo Vemos com Deus Só que quando Deus disse Se entra, fecha a arca A humanidade quer entrar Mas como entrar dentro da arca sem primeiro obter relacionamento Ele ia se relacionar com todo mundo Quando Deus disse Fecha a arca A humanidade quer entrar Mas não tem como entrar dentro da arca Sem antes se relacionar com a presença Vem com ela Deus está dizendo Hoje essa casa espírita Virou uma arca nas minhas mãos E se você que entrou na arca É impossível não se relacionar com ela Deus está dizendo Aonde tem crente que esteja disposto a se relacionar Eu fecho a arca por fora Mas nenhum mal entrará para dentro da arca Porque é impossível Os ministros foi comigo A gente assiste crente que arca Se relacionando com a presença Uma alma de retirada Porque é onde assiste O povo a toda estádio Tem que sair A cor